Ora então, bom dia, boa tarde, conforme a área local que virem este vídeo. Desde aqui, Lumbo Galego no Feial, desde a Ilha da Madeira. Temos então aqui a Rocha da Penha d'Aguia. Depois temos aqui a parte do São Roque do Feial. Linda, lindas imagens para todos vós. Boa tarde, saudades. Lá ao fundo fica então Porta Cruz, Terra Batista, chamado sítio da Cruz também. Terra Batista fica aqui para a direita. Espetacular este vídeo. Vale a pena devagarinho com estas imagens. Alguns de vós vão reconhecer um pouco, especialmente os imigrantes de há muitos anos que caminharam daqui. Aqui temos então, para a nossa frente, a Rocha da Penha d'Aguia. Depois temos aqui o sítio da Penha d'Aguia. Temos aqui o Lumbo debaixo do Feial. Naturalmente aqui nesta parte temos a Casa de Chá. Um sítio sim para visitar, restaurante. Tem um pequeno bar ali também, muito apreciado. Espetáculo, lavará a pena ver. Aqui em cima, acho que temos então a Crujeira. A Crujeira de cima. Lá temos a Chá, acho que se não me engano chamo o Forte, se não estou certo. O que estão dizendo aqui é o tal Lume Galego. Como poderais ver aqui na nossa frente, temos aqui uma das primeiras escolas existentes nesta área. Naturalmente, agora nesta altura, já estamos aí em 2021, encontram-se encerrados. Podia-se fazer alguma coisa aberta ao público, algum centro de atividade. Continua ali o abandono. Infelizmente, há vida há 100. Cada vez estas localidades, menos residentes a viver cá. Os filhos destas famílias emigrar para o estrangeiro. Nesta altura do ano, também já vimos alguns terrenos cultivados. A casa para casa, aqui está lá o fundão. Está cultivado ali. Para cima, o meu caminho vai para a cova da roda. E aqui embaixo, vou mostrar devagarinho, aqui embaixo uns senhores também a plantar uma horta. Nesta altura, ainda se planta, chamamos a rama velha ou a rama da carocha, chamada para a batata inglesa. Ou também se planta couve, aquela couve de inverno. Está lá aqui uns fósitos a trabalhar na fazenda, vejam lá. O trabalho não é à máquina, é à mão. Está o senhor a espalharem o adobo. Uma das matérias-primas que nós podemos usar bem para o cultivo das plantas, que está a ter um grande sucesso, que é o adobo de cavalo. É muito melhor que os guamos, é mais orgânico, melhor para a saúde. Está lá então. As pessoas a trabalhar na fazenda. Esta senhora parece que está a pôr as semelhas. O outro senhor parece que já estava fora o riegos. Não, eu estou a pôr as semelhas das senhoras. Então o senhor a espalhar, chamamos o guamo, digamos, o adobo de galinhas. Aqui nós reparamos a nossa frente. Está aqui esta casa aqui embaixo, desde o 7 e 8 de janeiro deste ano, onde acontecia aquela tragédia que esta casa, praticamente, o resto que ficou a fazer com o resto da casa um palheiro. O senhor Arlêndio, por acaso, não encontrei ele aqui hoje. A casa de baixo, como podem ver, reparada. E, naturalmente, a Câmara e os trabalhadores fizeram um excelente trabalho aqui. E muita gente dizia assim, mas a Câmara fez um bom trabalho. Porque, assim, mas espera aí, desde quando é que nós votámos em pessoas, ou confiamos em pessoas para fazer um mau trabalho? Portanto, meus amigos, fizeram um bom trabalho porque era o dever deles. E é assim que se deve falar. Agora, naturalmente, se deve agradecer e não devemos também ser pessimistas nessa área. Continuaremos a agradecer os bons trabalhos. Os maus trabalhos não vamos dizer que está mau, mas vamos apenas reclamar e ser um possível mais justos perante a situação, porque ninguém é perfeito. Lindas imagens aqui do feial. Como disse, temos lá então o lume de cima do feial, aqui à nossa frente. Vejam lá, daritinho. Temos, para baixo, a Terra Batista, a Cruz, Porta Cruz. Temos a Rocha da Penha de Águia, uma montanha, em princípio, acho que há 589 metros de altura no nível do mar. Com certeza, aquelas montanhas, em princípio, dizem que dá para ilha acima, é caminhar a pé de ponta a ponta. Nunca lá estive, mas já vi vídeos nessa área e espetacular como isto ainda é uma das freguesias, uns conselhos bastante verdinhos. É uma pena que cada vez a nossa agricultura, cada vez mais destruída, dificilmente voltará ao que era antes. Mas pronto, aqui temos o senhor que tem umas ovelhas. Aqui, pude falar com uma senhora apetecente, que ela disse que realmente está trabalhando na fazenda, os filhos emigraram. E tem um marido que trabalhou de muitos anos nesta área, porque não havia estradas, não havia nada, era tudo acartado às costas. E, felizmente, ele sofre muito do peito, segundo o que a senhora me disse, segundo o que a senhora me disse, em que se encontra internado em casa, imobilizado, e ela vai trabalhando na fazenda, vai cuidando dele. E tem aquelas reformas de miséria, que é 200 aeiras ou moeiras. 200 ou 300 aeiras não é fácil. Portanto, às vezes, as nossas autoridades deviam gastar dinheiro um pouco mais para ajudar a população existente local. Linda estas imagens. Apetece a mostrar para todos vós. Viram que aqui embaixo onde está esta casa, por acaso caminhei a pé baixo para cima, até aqui é um esticão, porque o objetivo de fazer este vídeo é que atrás, infelizmente, caiu uma derrocada para a estrada, e mostravam as imagens que está no outro vídeo antes deste. Aqui para cima conseguimos ver a achada. Assim está a achada. Partiu-se a São Roque do Faial e também ao Conselho de Santana. Portanto, fiquei com estas imagens, ajuda a matar os saudades e um bem-haja a todos. Mais um bocadinho, podemos dar uns minutos. Aqui fica, então, para a nossa esquerda. Não conseguimos ver bem, mas é o Faial, a Corugera de Bosco. Aqui está a nossa frente. Fica, então, a Corugera de Bosco. Estão lá algumas casas que alguém vai reconhecerem. E que, com certeza, este vídeo vai correr mundos. Muita gente vai adorar. Aqui ainda temos o transporte público da Câmara Municipal. Ainda bem que isto existe. Realmente, vem ajudar a população local, porque nem toda a gente pode ter um carro. O que nós pedimos era mais que as nossas autoridades nos governem, ajudem mais os agricultores locais, nomeadamente na área financeira, mas também na venda dos produtos locais. Deviam ser mais apreciados, porque se as pessoas sabem que vão vender o produto, vão cultivar, vão tratar, e os seus filhos têm que emigrar, porque não conseguem sustentar a si e as famílias cá, nesta situação. Portanto, é um meio muito desagradável para todos. Mas, pontos da vida, é assim. E, então, estou aqui a casa do Sr. Arlíndio. Em 7 e 8 de janeiro de 2021, aconteceu a tragédia aqui. Infelizmente, as pessoas estão a voltar ao normal. E parabéns aos trabalhadores que andaram aqui na altura de inverno e ainda por cima, como bastante inverno, nós temos um inverno muito agressivo este ano. E conseguiram ajudar esta população e é assim que é. Bem, para vamos ficar assim, até à próxima. Um grande abraço para toda a gente e, especialmente, para as pessoas matarem as saudades da madeira. Um bem-ajos a todos.